Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 32ª Sessão Ordinária de 2023. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho, Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, Caio César da Silva Martori, Jefferson Donizete Cardoso, Joacildo Xavier dos Santos, José Anésio Xavier Lemes, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido Mariano Franco, Vande Augusto Rodrigues, Convido o vereador senhor Joacildo Xavier dos Santos para ler uma passagem da Bíblia. Senhor, não me castigueis na vossa ira e nem me repreendei no vosso furo. Tenha piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Curai-me, Senhor, porque o meu coração está abalado. A minha alma está estreitamente perturbada, mas vós, Senhor, até quando vós voltai, Senhor, livrai a minha alma, salvai-me pela vossa misericórdia. Damos início ao expediente de uma hora e trinta minutos. Em votação, o ato da trigésima primeira sessão ordinária de 2023, aqueles que forem contrários, que se manifestem. Ato aprovado por unanimidade. Peço, senhora secretária, que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 167 de 2023. Autoria, vereador Vande Augusto Rodrigues. Em atenção ao requerimento número 123 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Vande Augusto Rodrigues, União Brasil, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 168 de 2023. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento número 124 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 129 de 2023. Autoria, vereador José Anésio Xavier Lemes. Em atenção ao requerimento 129 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador José Anésio Xavier Lemes, PP, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 136 de 2023. Autoria, vereador Jefferson Donizete Cardoso. Em atenção ao requerimento 136 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Jefferson Donizete Cardoso, PP, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 172 de 2023. Autoria, vereador Alex Pinheiro da Silva. Em atenção ao requerimento 137 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 139 de 2023. Autoria, vereador Joacildo Xavier dos Santos. Em atenção ao requerimento 139 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Joacildo Xavier dos Santos, PSD, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento número 140 de 2023. Autoria, vereador Alex Pinheiro da Silva. Em atenção ao requerimento 140 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício 175 de 2023. Requerimento 141 de 2023. Autoria, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Em atenção ao requerimento 141 de 2023, de autoria da ilustríssima vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, em Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Requerimento 144 de 2023. Vereador Mauro Vieira Machado. Em atenção ao requerimento número 144 de 2023, de autoria do ilustríssimo vereador Mauro Vieira Machado, PT, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignifica esta igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 44.2022. Institui a Corregedoria da Guarda Municipal e da Outras Providências. Exposição da matéria. Parecer com emendas da Comissão de Justiça e Redação. O projeto tem como objetivo instituir a Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Piedade e dar outras providências. Dentre as principais modificações que se pretende criar, a gratificação para o servidor público designado para o cargo de corregedor procura modernizar e garantir mecanismos adequados aos que diz a Lei Federal nº 13.022, de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais e atender requisitos para celebrar convênio com a Polícia Federal, conforme disposto na Lei Federal nº 10.286, de 2003. Feita a exposição necessária com o objetivo de sanar erros materiais, vício de inconstitucionalidade e nos aprimorar em boa técnica legislativa, propomos as seguintes emendas nos termos inciso 1, incisos do artigo 154 da Resolução 15 de 2020, Regimento Interno da Casa. Emenda nº 1, modificativa. Emenda 12, de 2023. Altera a redação do artigo 6º do Projeto de Lei nº 44, de 2022. O artigo 6º do Projeto de Lei nº 44, de 2022, passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Fica criada a gratificação em conformidade com o anexo da presente lei para um servidor que atender as especificações do artigo 5º para atuar como corregedor da Guarda Municipal. Emenda nº 2, modificativa. Da nova redação ao inciso 7º do artigo 2º do Projeto de Lei nº 44, de 2022, o inciso 7º do artigo 2º do Projeto de Lei nº 44, de 2022, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Sétimo, apreciar recursos de reclassificação do comportamento interposto contra ato do comandante da Guarda Municipal de Piedade que reclassificaram os integrantes da corporação. Emenda nº 3, supressiva. Suprime o artigo 10º do Projeto de Lei nº 44, de 2022. Suprime o artigo 10º do Projeto de Lei nº 44, de 2022. Artigo 10º, suprimido. As emendas modificativas 1 e 2 visam corrigir erro material quanto a emenda supressiva exclui o artigo que não possui correlação com o projeto. Sala das Comissões. Caio César da Silva Martori, presidente e relator da Comissão de Justiça e Redação. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Convite, ofício 1.132 de 2023. Convite para a participação da Conferência Municipal de Educação 2023. Pelo presente, esta Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em nome da Prefeitura Municipal de Piedade, tenha grata satisfação e honra em convidar os nobres pares da Igreja Casa Legislativa, excelentíssimos vereadores, para que venham participar da Conferência Municipal de Educação, a se realizar no dia 18 de outubro de 2023, a partir das 9 horas da manhã, no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva Carioca. Ressaltamos que a temática norteadora da Conferência é Plano Nacional de Educação 2024 a 2034, Políticas Públicas de Estado para a Garantia da Educação como Direitos Humanos, com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável, certos de contar com a importante participação de Vossa Excelência para a contribuição valorosa de discussão de políticas públicas educacionais e de garantia ampla de participação democrática do nosso município, neste dia, dispensamos de imediato elevados votos de estima e consideração e irrestrito respeito. Respeitosamente, Emerson Vieira Pinto, Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Audiência Pública, Novo Viver Sem Limites, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 27 de 10 às 9 horas. Câmara de Itapetininga, Rua José Soares, Hungria, 489, Jardim Marabá. Ana Paula Feminela, Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os ofícios de convite encontram-se na Secretaria da Câmara à disposição dos vereadores. As emendas serão juntadas ao projeto e encaminhadas às comissões. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 149, de 2023. Solicite informações relacionadas aos gastos com publicidade e propaganda da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, Requeiro à mesa ouvir do egrégio plenário atendido às demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações. Primeiro, qual o valor gasto total com publicidade e propaganda pela administração nos últimos seis meses? Favor enviar cópia das notas de empenho e pagamento das empresas que prestam serviço nesta área, incluindo fornecedores de faixas, banners, outdoors e anúncios em veículos de mídia. Segundo, quantos outdoors a Prefeitura mantém atualmente nos espaços públicos e privados? Nos espaços privados, como funciona juridicamente o uso? Favor enviar cópia dos contratos, empenho e pagamento com essas empresas. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Faço presente requerimento, cumprindo a ação fiscalizatória do mandato para saber o total investido com propaganda e publicidade para dar transparência aos gastos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Caio César da Silva, Martori, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Como é que você vai votar daí? Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Não sei o que está acontecendo. Obrigada. 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 É a indicação número 84, 2023. 9 do bairro dos Moreiras, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 86, 2023, indica manutenção de via no bairro da Boa Vista, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo, senhor prefeito municipal. Passamos aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador é o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Vereador Ney Viola. Tema livre. Boa noite, presidente, mesa diretora, novos vereadores, população presente, população que nos acompanha pelas redes sociais e colaboradores da casa. Meu tema é referente à Conferência Municipal da Cultura, que foi realizada no sábado. Eu anotei algumas coisas só para não perder informação importante. Daí, então, eu vou estar lendo aqui as anotações. Então, na última Conferência Municipal da Cultura, que foi realizada sábado, agora dia 14 de outubro, lá no Centro Cultural Piedadense, tive o prazer de participar novamente. Esta conferência ocorre a cada 10 anos. Em 2013, participei da primeira Conferência Municipal, junto com a ONG Voz do Morro, que foi realizada no auditório próximo ao Carlos Augusto, na Escola Carlos Augusto, onde discutimos políticas públicas culturais em âmbitos municipais, estaduais e federais. E aqui eu gostaria de parabenizar todos os participantes da conferência, em especial a galera da ONG Voz do Morro, que marcou presença com um grande número de integrantes. É notável comprometimento de todos, pois a conferência exige muito trabalho e integração para desenvolver propostas de políticas culturais para o governo do Estado, divididas em seis eixos. A conferência começou meio-dia, se estendeu até às 7h30, na verdade, era até às 18h, mas como tinha muita coisa para ser tratada, aí a gente ficou lá debatendo e acertando os últimos pontos até às 19h30. Com muito trabalho e discussões democráticas para reavaliar e propor ações culturais para o município e para o Estado. Então a gente acaba definindo algumas ações ali, para estar encaminhando para o município, e algumas outras para o Estado. Sempre melhoria da nossa cultura. A Conferência Municipal de Cultura é uma instância de participação social que promove a articulação entre o governo municipal e a sociedade civil, por meio de entidades culturais e segmentos sociais. Seu objetivo é analisar a situação da cultura do município e propor diretrizes para políticas públicas culturais. Além disso, é responsável por analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas relacionadas ao Plano Municipal de Cultura, bem como suas revisões. Também é importante destacar que a segunda Conferência Municipal elegeu delegados para representar nosso município na Conferência Estadual de Cultura. Os delegados eleitos foi o Roberto Mota Cavalcante, conhecido como Betão. Ele é membro do Conselho Municipal de Ação Cultural, diretor administrativo da ONG Voz do Morro e um dos coordenadores do coletivo Cultura Livre. Foi eleito para representar a sociedade civil. Representando o poder público, a Conferência elegeu o Fernando Maciel, o atual Diretor de Cultura, como delegado para representar nosso município. A participação da população nas Conferências é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas democráticas para o município e Estado. Agradeço até a oportunidade de poder ter participado mais uma vez depois de 10 anos. E também aqui gostaria de dar os parabéns para a Prefeitura, para o Diretor de Cultura, Fernando Maciel, para o Renan, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura, e a todos os envolvidos neste grande evento. Foi muito bem organizado, foi democrático mesmo, foi muito debate. Tinha pessoas importantes da nossa cultura, escritores, músicos, a galera do teatro, da dança, entre outros. Claro que é importante que a gente tenha ainda mais participações nesses eventos. Foi discutido também lá a possibilidade de a gente estar realizando um fórum da cultura, que seria talvez uma vez por ano, ou duas vezes por ano. A nossa cultura, a cultura do nosso município, ela é muito forte. E uma das coisas importantes que foi debatida é que, com certeza, temos muitas culturas que elas são do nosso município, seja música, seja artesanato, qualquer tipo de cultura, que ela é do nosso município, é uma coisa daqui, que talvez vem dos pais, dos avós, dos bisavós, e pode ser que as pessoas não saibam que aquilo que ela faz é uma cultura do nosso município. Então, esse fundo de tema que a gente debateu para conseguir uma forma de mapear essas culturas aí, e também, talvez, está levando para as pessoas que são os artistas, que aquilo ali é uma cultura do município, e que precisa ser levado ao conhecimento de todos os munícipes. E quem sabe, também, através disso, a pessoa possa até ter uma fonte de renda, caso ela não tenha, com aquilo que ela faz. Mas, claro, além de outras ideias que foram surgindo, na verdade, foi dividido em três grupos, cada grupo bolou ali as ideias, com muita discussão, com muito debate, para que todos tenham oportunidade, inclusive mulheres, crianças, a questão também da raça, para que os negros, para que os índios tenham mais oportunidade, a questão também da comunidade LGBT, que ia mais, entre outros, para que todos tenham oportunidade de mostrar o seu trabalho, isso aqui, a nível municipal, de poder ter seu espaço, claro, acima de tudo, serem respeitados, que temos muitos e muitos artistas que, infelizmente, acabam tendo dificuldade e migrando para outros municípios, para tentar conseguir ganhar vida, ou mostrar seu trabalho em outros municípios, então, que a gente possa trabalhar para que eles tenham mais espaço, sejam mais valorizados, aqui, na nossa cidade, aqui, no nosso município. Então, mais uma vez, foi um evento importante, como eu disse, era para acabar às seis, mas a gente foi até às sete e meia, poderia ter ido até oito ou nove, pela importância que é trabalhar e discutir e debater a nossa cultura. Acredito que futuramente vai estar vindo para essa casa aqui, um projeto muito importante para a melhoria da nossa cultura e, desde já, já peço que os vereadores olhem com carinho para que a gente possa estar aprovando e fortalecendo isso. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o senhor Caio Martori. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Vandio Augusto, mesa diretora, nobres pares, população aqui presente, funcionários da casa e população que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. Vou usar o tema livre hoje como de praxe para discorrer sobre vários assuntos. Começar falando de um assunto que foi um objeto de requerimento, que eu vou protocolar amanhã, fiz o requerimento hoje, não deu tempo de protocolar hoje, mas vou protocolar amanhã, que é um assunto que já foi, a discussão foi iniciada pelo nobre vereador Alex Silva, que é em relação aos dispositivos de segurança viária, as lombadas ou lombofaixas. Eu tenho recebido muitos relatos de vários pontos da cidade em que há velocidade excessiva por parte dos motoristas e isso tem que colocar em risco os pedestres, a população em geral, além dos animais. Infelizmente, em relação aos animais, os cães, os gatos, tem resultado em atropelamentos. O que, dependendo do veículo de quem está guiando, por exemplo, o moto, pode ser fatal não só para o animal, como também para o munícipe, que pode ter e tem acontecido a queda na moto, tem gerado problemas graves também para os munícipes. Então, a gente está fazendo um requerimento para saber qual é o planejamento da administração nesse sentido. Eu acredito que toda administração tem que ter um planejamento com a base da administração pública é planejar com metas a curto, médio e longo prazo e executar a que é possível. Mas, sem planejamento, você já dizia, aquele velho bordão, quem não sabe qual caminho seguir, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, um bom planejamento dá um direcionamento um estudo prévio, dá um direcionamento para que você consiga atingir metas, não importa se as metas vão ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, o importante é planejar e conseguir cumprir para que os sucessores possam dar continuidade. É isso que se espera de uma administração pública e é isso que a gente cobra aqui, não só dessa, das próximas, das anteriores, enfim. Falando nisso, eu recebi, eu fiz um requerimento em relação à entrada ali do CDHU Ayrton Senna. Eu recebi relato de vários moradores e fui lá, a gente já conhece, mas fui lá conversar com os moradores e verificar o perigo ali, porque é desnivelado, já é o começo da rodovia dos lavradores ali, não tem guarde-reio, não tem calçamento e os munícipes, eles não têm opções de transitar ali a pé. Então, eles transitam na via, se expondo aos riscos, ali no acostamento, risco de atropelamento. Os mais idosos, ali existe um grande número de população idosa morando ali no CDHU Ayrton Senna, eles têm risco de cair, porque não há o guarde-reio, não há uma tela de proteção, não há o calçamento adequado, o piso irregular também gera esse risco. E aí eu fiz o requerimento perguntando de quem é a responsabilidade ali da obra. E a Secretaria de Obras respondeu que é da Prefeitura de Piedade, da responsabilidade, e que agora eles vão iniciar um estudo para verificar a viabilidade ali de implementar calçamento, guarde-reio e uma tela de proteção, porque tem um barranco ali e é muito perigoso para quem transita ali. E diversas pessoas, quando eu estive lá em loco, eu vi diversos idosos transitando ali com risco de queda e atropelamento também. Então, a administração vai estudar, não deu prazo, mas vai estudar para implementar, a gente espera que seja o mais rápido possível, porque o risco ali é iminente. Em relação, falando em segurança, também eu fiz uma indicação para que sejam instaladas placas de sinalização para proteger os ciclistas do município e aqueles que praticam também o cicloturismo. são dispositivos de segurança não só para alertar e para proteger os ciclistas, mas também para que a população entenda que nós temos atletas aqui no município, sejam eles atletas ocasionais, pessoas que pedalam, ou até atletas profissionais, como é o caso do Gustavo Xavier, que já foi vice-campeão mundial, e está indo em uma carreira crescente, regularmente ganha títulos. Então, nós temos atletas praticando ciclismo aqui, pessoas comuns, e eles precisam ter essas placas para sinalizar a segurança deles, para que os motoristas de carro e moto também entendam que o ciclista faz parte do trânsito também, e o Código de Trânsito do Brasileiro diz que os veículos maiores têm sempre que proteger os menores. Então, é importante para que a população tenha essa consciência, proteja os ciclistas, para que mais pessoas tenham segurança de praticar modalidade, que tantos benefícios trazem para a mobilidade urbana, para a saúde das pessoas. Então, fiz essa indicação, espero que o executivo possa atender, pelo que eu indiquei, o custo é baixo e vai trazer muitos benefícios, como eu disse, para a mobilidade urbana, porque mais pessoas podem ter esse incentivo de praticar o ciclismo, para a saúde das pessoas, a gente espera que possa ser atendido pelo executivo, porque o benefício não é para o vereador Caio, é para as pessoas que praticam ciclismo, para as pessoas que praticam esportes, para a mobilidade urbana. E, por fim, queria falar também em relação ao mercado municipal. Eu já solicitei, defendi aqui a revitalização do mercado municipal mais de uma vez, já fiz indicação e, na semana passada, eu recebi um pedido, um apelo, na verdade, de alguns comerciantes que lá trabalham, porque mais um comerciante está prestes a encerrar os seus trabalhos ali, de mais de 40 anos no mercado municipal, porque não tem movimento, o movimento é muito fraco e o comerciante não consegue pagar as suas contas. Então, por que a gente vem apontando já a necessidade de reforma do mercado? Exatamente por isso. O mercado municipal, hoje, da forma que está, ele não é atrativo para as pessoas. É claro que a gente tem toda uma conjuntura que a gente não pode ignorar. Situação econômica, outros empreendimentos que agregam o que é vendido ali, então, a pessoa vai num estabelecimento, ela já tem todas as opções que tem ali no mercado, então, obviamente, ela vai comprar tudo em outro estabelecimento, mas, de qualquer forma, é fato que, da forma que ele está hoje, ele não é atrativo. A gente sabe também que custa dinheiro para revitalizar. Ok, tudo bem, só que a gente sugere ações que têm pouco ou quase nenhum custo, aliás, ações que poderiam, inclusive, agregar recursos justamente para dar uma melhor manutenção no mercado. Por exemplo, alugar para um sistema de pagamentos. Iam pagar um aluguel, porque a gente tem alguns sistemas de pagamento aqui no município de Piedade, Pagfácio, Lotérica, que eu tenho certeza que pagam na iniciativa privada um aluguel altíssimo, porque qualquer aluguel ali no centro da cidade é alto. no mercado municipal, a gente já sabe quanto cada um paga ali que está usando os boxes. Então, eu tenho certeza que oferecido, lógico, com adaptações, esses estabelecimentos teriam interesse em se instalar em boxes que estão vazios no mercado municipal. E isso ia atrair as pessoas para lá e as pessoas potencialmente poderiam voltar a consumir os produtos que tem lá no mercado municipal. Permite uma parte? Claro. Vereador, a propósito, esse seu tema muito importante, está de parabéns. Eu também estive semana passada no mercado municipal e recebi dos comerciantes ali do local várias reivindicações, que também acabei levando já para o senhor prefeito e ele de pronto falou que vai, sim, se dedicar com carinho. surgiu essa ideia também junto de trazer, porque é uma forma também de trazer o público. A única coisa que eu acho que a gente tem que pensar é na segurança desse tipo de comércio ali dentro, porque uma vez instalado ali, também é a responsabilidade da administração pública. E você sabe que esse tipo de transação em que envolve dinheiro, moeda é algo que precisa ter um ponto a mais na segurança. Mas é um item que está sendo revinicado também. Obrigado pela sua contribuição. Obrigada a você. Vereadora. Sim, eu já estive lá quando, numa das vezes que o prefeito esteve atendendo lá, porque ele fez o gabinete dele lá ocasional, eu estive lá, já passei isso para ele já há algum tempo, junto com os comerciantes, ele também ficou de estudar, mas nada foi feito. Vereador, você tem show? Obrigado. Só para concluir. Então, a gente espera que isso seja priorizado nesse momento e a gente quer sugerir outras coisas também que não tem custo. O vereador Neviola estava falando aqui da cultura, nós temos aqui todo esse movimento cultural muito bonito e muito bem feito que tem sido feito, essas apresentações podem ir para lá, para o mercado. Eu tenho certeza que quando tiver apresentações musicais e culturais dentro do mercado, num espaço adaptado lá, as pessoas vão parar e falar o que está acontecendo aí? Vamos entrar e nessa volta a consumir também. Então, era isso que eu queria deixar como sugestão. Muito obrigado a todos e boa noite. Agradeço, vereador. O próximo vereador inscrito é o vereador José Anésio Xavier Lemes. Sr. Presidente Evandro Augusto, mesa constituída, nobres e vereadores. Queria também cumprimentar a população, a doutora que presente aqui, nosso funcionário aqui desta casa. Boa noite a todos e você que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, primeiro, eu queria dar os parabéns. ontem foi o dia do professor, dos professores, não é, vereadora? Parabéns a essa, esse trabalho, a essa, como que eu posso falar? O professor, os professores, eu quero no nome da vereadora e Maria Vicentina, que é da educação, dar os parabéns a todos os professores. e os professores. Também queria também, é o Lúcio, irmão do vereador Mauro, é professor também, sua esposa, não é, Dron? Professora, e os demais do Vande também, não é? Enfim, o professor, como eu sempre falo assim, ele não é, muitos falam, ah, os professores são a segunda família. Não. Muitas vezes, quando o filho, alguém não tem, a família mesmo que cuida, os professores são a primeira família que cuida, que ajuda, a maior alegria de um professor, de uma professora, do pessoal da educação, é quando aquele aluno se destaca e se forma um cidadão do bem, uma pessoa que trabalha em prol de um município melhor, de um país melhor, enfim. Parabéns a todos. Parabéns a todos que eu tenho um carinho muito grande por essa, por essa profissão, digamos assim, por essa majestade que são o pessoal da educação. Obrigado a todos, eu sei o quanto que eu ontem mesmo, vereadora, eu queria relembrar que eu estive num restaurante com o meu querido e amigo, o professor Wilson, que me deu aula para mim no ensino médio, no Carlos Augusto, e deixei um grande abraço para ele, a todos vocês envolvidos na educação. Parabéns, parabéns pelo dia de vocês. Eu queria também, vereador Ney, parabéns pela apresentação aqui sobre a cultura, quando nós estávamos conversando, tem muito talento aqui em Piedade que muitas vezes estão ocultos. Onde eu citei também, ali na nossa região, o vereador Mauro também, conhece o pessoal que pega a matéria, taquara, e transforma em balaio, em covo, de pescar, e uma arte mesmo fantástica ali no Piraporinha, toda aquela região, tem o pessoal também que trabalha com barro, que transforma em pote. Enfim, nós temos muitos talentos aqui, parabéns, vereador, parabéns ao pessoal da cultura pela iniciativa, e isso é de grande importância quando nós tiramos as pessoas do oculto e coloca a pessoa mostrando seu talento, toda sua criatividade. E nós temos muito aqui em Piedade, nós temos grandes pessoas aqui em Piedade. Eu queria também, mais uma vez, falar, que o nosso, nós vem desenvolvendo um trabalho aqui, também na agricultura, de uma maneira diferenciada também, a gente vem desenvolvendo um trabalho do sistema, cuidando dos recursos hídricos, trabalhando com o solo mais protegido, nós também, vem também desenvolvendo um trabalho, não só eu, Zé Néas, mas vários agricultores aqui do sistema com produtos biológicos também. Enfim, uma mudança, queria também, vereador Caio, a gente colocou algumas postagens da agricultura, onde o vereador comentou, obrigado. Enfim, todos nós aqui, direto ou indireto, tem um pouquinho de cada um de nós, de um professor, eu estava falando com a vereadora Maria Vicentino, cada um de nós, e cada um de nós também tem um pouquinho de agricultor, direto ou indireto, todos nós aqui somos agricultores, porque vivemos no município agrícola, eu olho assim, vereador Alex, a maior alegria do povo, do pessoal do comércio, de todos, dos políticos, independente de bandeira, é quando o agricultor, ou seja, o empresário rural, ele consegue ganhar dinheiro na roça e fazer um movimento, que faz um movimento aqui na nossa cidade, porque produzir um alimento e sem um alimento é aquilo que mata a fome da população. Hoje eu estive nas lojas e conversando com os vendedores e falando bem assim, olha, nós pegamos a matéria de vocês, a matéria-prima, levamos no campo, cuidamos com o maior carinho, desenvolvemos o nosso trabalho e desse produto que nós transformamos em alimento. Eu venho fazendo um trabalho em parceria com os parceiros e onde a gente também, a minha agricultura vem vendendo para esse pessoal que entrega para a merenda escolar também. Acho que é muito gratificante porque é por isso que eu procuro fazer o melhor para que a gente possa também ser exemplo de uma certa forma, produzir e produzir bem e produzir o melhor produto e levar a nossa marca, o nosso nome. Sabemos, né, vereador Mauro, que daqui sai produto daqui e vai, ultrapassa as fronteiras, né? O nosso produto chega até os extremos do país, vai para o norte, do nordeste. Na minha viagem até, eu estive lá em, quando eu retrasado, fui para a Goiânia, fui em Trindade e cheguei em Goiânia. Aí, conversando, vereador Achuca, com coincidência, sou de São Paulo, poxa, vem muita mercadoria de São Paulo para o nosso mercado aqui em Goiânia. e realmente é de piedade que, né, eu venho também aqui, o Nelson trabalhou muito, né, vereador com produção, ajudou muito o município, onde a família do Nelson, da família Prestes de Oliveira, além de grandes agricultores, pessoas que ajudam muito o município também, desenvolvem um sistema muito bom. Eu estive no barracão do Beto Prestes, é referência, Beto está de parabéns, é referência em termos de organização. Vereadora, quem trabalha com o Beto Prestes, ele é tão caprichoso, ele é tão organizado e é um profissional que a pessoa que trabalha com ele nem a coluna força, porque ele projetou para que o funcionário trabalhe com segurança, com tranquilidade. Então, a gente vê que nós temos grandes profissionais, eu quero também voltar, citar o nome do Giliard, que é um grande produtor de morango, menino espetacular, estivemos recentemente, eu, vereador Xandinho, vereador Caio também, com o vereador Vanti, estivemos numa reunião, numa palestra aqui na Vila Moraes, vereador Mauro, e foi muito gratificante, vereador Caio, a conversa de cada um de nós em prol do agro. Então, eu falo do agro até com emoção, porque produzir alimento e matar a fome de aquelas pessoas que dependem da gente, é muito gratificante. Vereador, permite uma parte? Pois não. Só para contribuir, realmente nós fomos, estávamos eu, você, o vereador Vanti, o vereador Alexandre, é um projeto muito bacana de educação financeira e cooperativismo, consequentemente, feito em parceria com a CICRED, com a Secretaria Municipal de Educação, que transmite valores muito importantes para as crianças e evidenciando, como você falou, no agro, vários produtores estavam lá, os produtos que são produzidos aqui estavam lá, em evidência, eles merecem sempre ser exaltados e o projeto é muito bom. parabéns a todos os envolvidos aí, tanto a escola, Silvio Camargo Baldi, quanto a CICRED e todos os profissionais pela parceria. É isso, obrigado. Eu que agradeço, vereador. E é isso daí, eu acho que quando trabalha as parcerias, iniciativa privada, junto com o poder público, junto com pessoas, somando as ideias, trabalhando com grandes ideias, a gente olhando, eu já deixo aqui um convite nobre, que sábado está inaugurando a nova loja do meu filho, a M. Severiano, do Regis, aqui em Piedado, estão todos convidados, sábado, a partir da manhã, das nove até meio-dia, próxima da família do ex-vereador, nosso querido amigo Gerson Xavier. Ali a gente, meu filho, tem uma loja em Biúna, e aqui tem uma em Sorocaba, e está inaugurando mais uma loja aqui, sábado. Então, todos estão convidados para tomar um suco, comer alguma coisa ali, e vocês façam parte. M. Severiano, M. de Maria, minha mãe, com 93 anos, e Severiano, saudoso, Severiano, meu pai, que é falecido, então, o Regis falou, pai, um dia que eu for empresário, eu vou colocar o nome da avó e do avô, o nome da empresa. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho, e ele já está com vários funcionários trabalhando junto com ele, junto com a equipe dele, onde ele fala, eles não são meus empregados, eles são meus parceiros. Então, ele vem, graças a Deus, graças a Deus, graças ao povo piedadense, graças a cada um de vocês, que torce pela gente, que ora pela gente, que confia no trabalho de cada um de nós. Então, gente, muito obrigado, muito obrigado. Eu deixo aqui todo o meu carinho e meu respeito ao povo piedadense e a todos que vêm no nosso município. Quero agradecer os empresários também que estão chegando nos condomínios aí. Muito obrigado a todos pela confiança na M. Severiano. Vereador, se atente ao último minuto, só, por favor. Enfim, todos estão convidados para sábado, a partir das nove, estar na empresa. Eu falo que é do meu filho, mas que a gente também faz parte dessa empresa. Obrigado, presidente. Eu que te agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o senhor Alex Silva. senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionário dessa casa, aquele que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite a todos. queria aqui falar sobre o dia do empreendedor. Também, esse mês, a gente comemoramos o dia do empreendedor, que são pessoas valorosas, que fazem movimentar a nossa economia, não só o nosso município, mas o nosso Brasil. O empreendedor, ele gera emprego, gera renda. Estamos aqui diante do vereador José Anés, onde o seu filho é um empreendedor, vai estar inaugurando uma empresa em piedade. Sucesso para ele. Quero pegar o gancho do vereador Caio. Infelizmente, nós temos nosso município, o mercado municipal, que é uma oportunidade para o empreendedor alugar o espaço ali. E, infelizmente, não está tendo essa oportunidade. Temos aí, foi feito aqui, aqui nós, no terreno, atrás da Câmara Municipal, os banheiros, que foi louvável, que está ajudando muito, não a população, como nossos feirantes, que merece, e a saúde também. Mas os blocos continuam fechados. Então, seria bom aí fazer uma divulgação, fazer alguma coisa para estar proporcionando as pessoas a terem oportunidade de querer estar alugando esse espaço. Tem pessoas, viu? Tem pessoas que estão querendo alugar. esse dia a gente falou sobre esse espaço aqui, já falaram que ia estar tudo certo, que já iam fazer e tal. E até agora ninguém está ali trabalhando, ganhando o seu sustento. Então, que nós possamos aí, que a administração, não nós, mas a administração possa estar olhando com carinho para esses espaços e colocar em locação. Eu acredito que faz tempo que tem pedidos ali no mercado municipal para as pessoas estarem alocando aquele espaço, mas, felizmente, não teve oportunidade ainda e nós estamos perdendo, a prefeitura fez uma contenção de gastos esses dias e eu acho que com esse recurso que estava entrando de locação, poderia estar ajudando a administração, porque é um recurso que nós estamos perdendo. Estamos perdendo recursos do nosso município de ajudar as pessoas, tirar as pessoas, muitas vezes, de estar recebendo uma cesta básica, uma ajuda social, ajudando ela a realizar um sonho de ter o seu comércio, o seu empreendedor e ajudar o empreendedor em piedade, mas, infelizmente, não temos no momento. Queria também falar sobre o dia do nordestino, eu como um bom nordestino, que estou aqui na Câmara Municipal já por dois mandatos, agradeço a Deus pela vida dos nordestinos, pessoas trabalhadoras, privadas necessidades, pessoas humildes, mas que, infelizmente, muitos crasses, vamos falar assim, usam o nordestino para muitas coisas, até para crescer na vida, mas, porque sabem que eles têm valor e têm um bom ânimo, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que merecem o nosso respeito, pessoas que ajudaram muito o crescimento do Estado de São Paulo. nobre, uma parte, por favor, pode falar, sobre o, aqui, onde foi feito os banheiros da feira, os pontos aqui, já foi duas vezes, já foi licitado, e as pessoas, duas vezes, elas desistiram, então, vai entrar em licitação de novo, semana passada, eu fui, eu fui até a prefeitura para saber como é que estava sobre isso, porque tinha uma pessoa que tinha me perguntado, então, vai abrir de novo a licitação para aqui, para onde foi feito esse novo aqui. Obrigado, vereador, pela informação, é bom, essas informações estão bem, tanto divulgadas na rede social, pode divulgar na rede social, que a gente vai estar compartilhando com as pessoas que estão querendo ter o seu espaço para estar trabalhando, é muito importante a divulgação, essa divulgação é boa, essa divulgação com certeza vai alcançar aquele que está precisando. também, vereador, pode falar. Só para aproveitar a questão do nordestino, queria aproveitar a sua fala para te dar os parabéns, tem mais pessoas aqui na câmara que também são nordestino, são um povo que sofre muito preconceito, inclusive, essa semana teve um episódio do cara que foi muito covarde, acho que seria a palavra essa, confrentista, pelo fato de ser nordestino, o cara praticamente humilhou, falou palavras horríveis, horríveis para o nordestino, então é um povo que sofre muito preconceito e é um povo trabalhador, que todos sabem que se pegar, é baiano também, claro lá, baiano do Caetezal, nordestino também, se pegar maiores construções, somente no estado de São Paulo, em São Paulo capital, para os nordestinos que fizeram, entendeu? Então são pessoas de muito valor, mas que são muito humilhadas e sofrem muito preconceito. Então mais uma vez, parabéns para cada um deles aí, especial para você aí, tá bom? Claro. Obrigado, vereador. Nós temos, nessa casa também, nós temos uma lei, aprovada aí, pela indicação pelo vereador Tirso, o Adilson aí, que colocou aí nessa casa o dia do nordestino, né, mas infelizmente não foi feito nada pela nossa administração para lembrar o dia do nordestino em nosso município. Queria aqui também parabenizar todos os professores, né, a pessoa da nossa ex-prefeita e vereadora Maria Vicentina e também a cada um de vocês, nós, cada um de vocês que estão aqui, né, eu me considero um aluno, aprendendo com vocês e também a todos os professores da nossa rede pública de saúde, nosso município de piedade, cada um de vocês aí, parabéns, vocês fazem um trabalho espetacular em piedade, mesmo com pouco, poderia ser muito mais, mesmo ganhando um pouco, poderia ser muito mais, vocês fazem um trabalho espetacular e eu quero dar os parabéns para vocês, que se hoje nossas crianças estão sendo educadas, estão seguindo o caminho, é graças a cada um de vocês que estão aí na frente, né, desse trabalho. E também para terminar, queria pedir para a administração, faço parte da Justiça e Redação, né, junto com o nosso presidente, que é o Caio, e também o Adilson Castanha, que também, e todas as quarta-feiras nós estamos aqui à tarde trabalhando em cima dos projetos, mas infelizmente vem alguns projetos para casa, copia e cola, e aí fica difícil estudar, e fica difícil passar para frente para nós estar aprovando aqui. Veio do Reúbe aí, né, para a gente fazer para Fortaleza, e eu queria dizer que nós estamos em piedade, piedade que está precisando do Reúbe, não a cidade de Fortaleza. Então, se puderem arrumar o projeto e enviar para nós novamente, e não é de hoje isso aí, recebemos um projeto aqui sobre o transporte público, levantamento, tal, que até hoje o transporte continua a mesma coisa, e veio também um levantamento para Boituva, está lá, né, mas infelizmente nós estamos trabalhando, sério aqui, não viemos aqui brincar, quarta-feira à tarde, largamos nossos afazeres, que a gente trabalha, para vir aqui, e infelizmente vem esses erros e atrapalha o nosso trabalho. E aí, depois, jogo na rede social que os projetos estão na casa parada. Pode falar, Vim. Queria só compartilhar aqui com os colegas uma coisa que me preocupa muito, a questão desse levantamento que veio com o nome de Boituva, porque esse estudo teve um custo para o município, o município pagou 160 mil reais e o estudo veio com o nome de Boituva. Então, a gente tem que ver a forma como está sendo gasto o dinheiro do pagador de imposto aqui no município. É, um projeto que queria ajudar o município, né, com os transportes aí, e infelizmente nós continuamos sofrendo, nosso município com o transporte, porque é pouco ainda, tá, é pouco, não só o município, o trabalhador e também meus amigos comerciantes. Enquanto eu estiver aqui, estarei lutando tanto por comerciante quanto para os feirantes. Pode ir na feira lá, está fraco o comércio, pode ir no comércio na cidade, está fraco, tem pessoas fechando loja, porque, cadê o movimento? O pessoal está ficando na casa, não tem ônibus, como que vai vir para o comércio? Obrigado. Agradeço, vereador. Próximo vereador é o senhor Alexandre Pereira. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha nesta casa e através das redes sociais. A todos, boa noite. Não poderia deixar de começar também parabenizando em nome da nossa vereadora Maria Vicentina, todos os professores. A profissão é muito nobre, profissão que deveria ser mais valorizada do que são. As coisas têm melhorado, mas ainda está longe de chegar aonde deveria estar. considero a profissão de professora semelhante à minha de enfermagem, só trabalha com isso quem realmente tem vocação. Não é por questões financeiras, a gente sabe de todas as dificuldades que os professores enfrentam. Então, parabéns mais uma vez a todos os professores. Gostaria de parabenizar a minha primeira professora, uma das primeiras professoras, professora Raul de Inéia, que hoje mora lá no bairro do Caitezal. Guardo excelentes lembranças e sei que não foi fácil me aturar, mas parabenizo, parabenizo também as minhas amigas pessoais, professoras, professora Janaína, professora da escola da minha filha, professora Talita, que esteve em casa ontem almoçando, cerrando uma feijoada, que em breve está vindo aí o vai ser mãe também, que o filho dela, o Vinícius, vem aí com muita saúde, se Deus quiser. Não poderia deixar também de parabenizar a muitos munícipes pelo Dia das Crianças, como foi bom ver a população no geral de piedade se movimentando, vários bairros fazendo festa, vereador Tatu, que já é tradicional a festa ali na Vila Maria, ajudando as crianças há muito tempo, tivemos ações no Bom Pastor, tivemos ações nos Moreiras, teve outros bairros que acho que cancelaram, mas enfim, teve uma quantidade de bairros aí que fez o Dia das Crianças, que é algo muito importante, as nossas crianças é bom demais, você vê o sorriso do futuro da nossa cidade. Eu, em especial, estive lá no bairro do Bateia de Baixo, eu vim de zona rural, então, a gente tinha muita dificuldade já naquela época de acesso a essas coisas aqui na cidade, e hoje não é muito diferente, você vê uma criança lá do bairro do Bateia, a 30 quilômetros aqui, dificilmente conseguiria participar de uma festa das crianças aqui, e nós conseguimos levar isso para eles. E não é, quando eu digo nós, eu digo que eu levei a ideia, foi lindo de ver a comunidade se movimentando, o bairro, praticamente todos se movendo, com recursos, com mão de obra, ver as mães fazendo bolo, ver os pais fazendo os cachorros quentes, enfim, todo mundo, uma comunidade inteira se movimentando para fazer festa para as crianças. Tivemos ali mais de 200 crianças. Então, que Deus os abençoe a todos, que ajudou, que continuem nos dando força para que a gente possa, através do nosso cargo, proporcionar essas coisas para as crianças também. Acho muito importante. Então, é isso que eu queria agradecer. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é a vereadora Nilza Schuca. Senhor presidente Vandi, mesa constituída, amigos vereadores, amigos presentes, e aos que acompanham, nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Eu fui questionada na homenagem pelos professores, por que não tinha minha poesia desta vez? Então, pensando nisso, eu escrevi alguma coisa que eu vou ler para vocês. Não é uma poesia, é mais uma reflexão. na pessoa da nossa Vicentina, homenageio todos os professores. Inicio meu espaço de fala pelo pedagogo do Pai, Jesus Cristo. Jesus atraía pessoas pelo seu modo de ensinar. Sua pedagogia era algo muito simples, acessível a todos. sua voz e seu comportamento fizeram ser reconhecido por todos como o mestre. Ele viveu pouco tempo entre os homens, mas fez de cada contato um momento de aprendizagem, indo e vindo entre as pessoas, buscando oportunidades de fala, usando todos os recursos possíveis para acessar corações e transformar condutas. Ele ensinou agindo, fez conforme falou, deixou exemplos vivos de amor ao próximo, fazendo uma simples analogia com todo o legado deixado pelo mestre. entendo que, de fato, a educação deve ser capaz de transformar todas as vidas para o bem. E esse legado foi assimilado por todos os professores que hoje são exaltados pela sua semana. Falar de Jesus neste dia foi a maneira que encontrei para homenagear pessoas que dedicaram suas vidas a transmitir o que sabiam, vivendo o magistério como uma missão maior, levando conhecimento e vida ao povo piedadense. E reconhecê-las neste momento é uma forma singela de dizer-lhes obrigada, que o mestre dos mestres as abençoe, gratidão sempre. Obrigado, vereadora Xuca. Próximo vereador é o vereador Jefferson Tatu. Boa noite, presidente. Mesa constituída, nobres pares, todo o público aqui presente que nos acompanha pela rede social. Quero deixar meus parabéns a todos os professores em nome da nossa vereadora e vice-prefeita de piedade Vicentina, aos nossos mestres. Muito obrigado por tudo que fizeram e que fazem por todos e principalmente pelos nossos filhos de hoje. Queria deixar aqui só o vereador Alex comentou sobre o quiosque aqui da feira. já é a segunda vez que faz a licitação, Alex, que as pessoas desistem na hora de abrir. E no parque ecológico também foi feita a licitação e a pessoa desistiu. Hoje o fundo social está usando, então vai também entrar a licitação. Isso na sexta-feira, algumas pessoas me perguntaram, eu estava na prefeitura e eu perguntei sobre isso, porque é disso que eu estou comentando aqui. e também quero deixar um agradecimento especial a todo o pessoal da Vila Maria, principalmente a minha família, meus amigos, que mais um ano de sucesso na festa Dia das Crianças que a gente faz na Vila Maria. Graças a Deus, com muita doação de amigos, de parceiros, de pessoas que começam um dia antes e, bem dizer, vai 24 horas trabalhando para deixar tudo se preparado. Então, deixo meus agradecimentos e não só porque é o dia da criança, mas as minhas meninas da terceira idade que vão lá dançar, meu, que alegria ver elas dançando. E na hora de pegar pipoca, são as primeiras a pegar, então a gente vê que nessa hora a terceira idade se torna uma criança, né? Então, pô, que legal. E deixar também os parabéns ao Alexandre que fez, acho que é a primeira vez, Alexandre, que se faz com uma proporção grande, no bairro da Baterra, parabéns, né? No Bom Pastor também foi feito, né? Muito grande e também quero deixar os parabéns para minha irmã, que também ela fez na casa dela também, a gente compareceu lá, que legal, isso, todas as crianças ficaram muito felizes. Até peço licença para mim, uma parte que é importante, o Caio sabe bem disso também, né, Caio? Por isso que eu quero dar parabéns para o Xandinho, para você, o pessoal do Bom Pastor que organizaram lá a festa, isso é muito, muito grande esse tipo de gesto, cara, que você fazer isso pelas crianças, né? E você se envolver, como você falou aí, o pessoal da terceira idade, todos somos crianças, eu não canso de repetir, o Caio canso de tomar tortada na cara do Bom Pastor, lá nas brincadeiras com a criançada, isso aí é um gesto nobre, cara, que vale muito a pena, e como vocês estão falando, não só o momento da entrega, mas antes disso, né? Envolvimento de todo mundo e aquele momento ali, junto com a criançada, então, Deus abençoe a cada um de vocês. E a gente fica muito feliz porque são muitas pessoas envolvidas hoje. Vereador, para mim, tem uma parte? Sim, né? Enquanto o mundo, as guerras, matam as crianças, aqui, cuida de crianças, né? Então, isso é, parabéns a todos, é nobre, porque a gente está assistindo as matérias na TV, aí, a destruição, tanto no Oriente Médio, em todos aí, destruindo a vida, a criança, que é o futuro do mundo, né? E aqui, o povo cuidando das crianças, parabéns a todos envolvidos, e a gente só tem que agradecer, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E com a chuvinha aqui dentro do dia 12, foi para lavar a alma, para aproveitar aquele momento, e a criançada, com chuva, com sol, foi um espetáculo. Também, quero deixar aqui um abraço especial ao pessoal do Jurupará. A primeira vez, também, que o Jurupará faz uma festa no dia das crianças, onde o bairro, no grupo do bairro, se reuniram, e as mães, sabe, uma mãe dava uma placa de bolo, a outra dava uma placa de bolo, e foi uma coisinha pequena que se tornou uma coisa espetacular. Então, deixo aqui para vocês, o Jurupará, a todos que se envolveram nessa festa, o dia das crianças, meu, que coisa especial, coisa linda de se ver. Estive lá, presente, vendo até os adultos descendo naquela, na grama, né? Porque como estava chovendo, descendo naquela grama e todo mundo aproveitando. Então, o dia das crianças é uma coisa espetacular. Não só as crianças se divertem, como os adultos e as pessoas mais de idade, um pouquinho, estar ali para se divertir. Permite uma parte. Uma parte, Nobre. Sim. Vai, Beno. O dia das crianças é tão importante para a gente. Eu, já há 20 anos, eu venho fazendo e esse ano fizemos na creche da Roseira, colocamos lá três brinquedos, tobogã, cama elástica e tudo, nos Gudinho. No bairro Caitezal também fizemos, ajudamos lá na escola, colocando os brinquedos. Foi feito também lá nos Gudinho e nos Luiz. Nos Gudinho foi no sábado e nos Luiz foi no domingo. Deu bastante criança e é muito legal. No Caitezal teve, na escola. Isso é muito importante, Baiano. Parabéns também, viu, Baiano? Alexandre. Nobre, então, a gente às vezes até é cobrado por que é feito num bairro, por que não é feito no outro, mas há uma dificuldade. Quando o bairro se envolve mais, fica mais fácil, porque não há dinheiro público, não há investimento em dinheiro público. É a comunidade se ajudando. Então, às vezes, algum bairro, outro cobra, mas por que aí fez e aqui não fez? É porque, às vezes, a comunidade também não se ajuda, não se ajuda, vamos todo mundo que não fica caro para ninguém. agora, quando se depender de uma só pessoa fazer, não vai conseguir fazer em todos os bairros. Por isso que a gente precisa enaltecer esses bairros que se ajudam, como foi Juru Pará, como foi Bom Pastor, como foi entre outros bairros e o próprio Bateia. Sim, Alexandre, bem colocado. E a gente tem que agradecer bastante os empresários que, sem eles, é difícil, porque a gente sabe o quanto custa para fazer uma festa. A gente sabe que na Vila Maria se envolve pelo menos 50 pessoas e lá no Juru Pará tinha 70 pessoas envolvidas. então, para você ver como que mexe com um grupo de pessoas e pessoas que querem fazer a criança feliz. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é o vereador Nelson Prez de Oliveira Camarão. Senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, população que nos assiste pelas redes sociais. Boa noite a todos. Bom, subiram os vereadores aqui e comentaram muito sobre o mercado municipal. Eu acho que é ali, quando foi na época que a vereadora foi reformada, aquela ali, parece que não teve mais nada ali. Então, eu acho que... E outra coisa, agora está piorou, porque o que o vereador cai, o que, acho que a vereadora Vicentino não receberam, também foi a mesma coisa. Estão tudo querendo largar aquilo lá, estão abandonando aquilo ali. E é triste, porque aquilo ali é uma história de piedade, que está saindo embora. então, acabaram de falar que cultura ali é uma cultura. Então, eu acho que não é só olhar para um lado, acho que tem que olhar para todos os lados, que ali é o mercado que tem muitas histórias e não pode deixar acabar. Eu acho que, porque até quando o prefeito estava indo quinta-feira lá fazer, que ele recebeu o pessoal lá, estava movimentado, estava bonito, parece que agora abandonou, tem que voltar lá de novo, porque na prefeitura não dá para ir, porque você vai entrar na prefeitura, Sabuzá tem que contar tudo da sua vida para você entrar na prefeitura. Então, que vá lá no mercado municipal e fique lá, dá uns gritos lá, que eu garanto que vai muita gente lá. Porque na prefeitura você não consegue, precisa ter dictador de, Sabuzá, acreditador de metal para você entrar na prefeitura para mexer com você lá. E os munícipes estão reclamando, porque não tem jeito. Chega lá, o prefeito não está lá, daqui a pouco não tem ninguém para receber, vão falar com o prefeito, o prefeito sumiu, não sei para onde. Então, está ficando, os munícipes estão desesperados. Porque eu acho que quando a gente assume um cargo, a gente tem que dar cara para bater. como nós damos, nós vereadores damos. Nós não temos medo, não. Nós vamos para o sítio, como se for lá para a festa, vão lá para a festa, fazer as festas das crianças, é isso que tem que fazer. É isso que tem que ver, porque eu acho que a gente, a gente, ninguém obriga você a entrar em um cargo público, ninguém obriga você a entrar, mas depois que você assume, você tem que aguentar. e o que não está acontecendo, eles estão correndo, armado, tem até segurança, o que é isso? Eu nunca vi um prefeito andar de segurança. Eu nunca vi, tudo, vocês mandaram tudo, eu nunca vi um prefeito ter dois seguranças do lado. É estranho isso daí. O que está acontecendo no nosso município? Dinheiro já acabou. Fui no posto lá para ver o que estava acontecendo no posto do César, ali embaixo, caminhão já não abasteceram, só abasteceram lá um ônibus lá da educação, que tinha lá um dinheiro lá num cartão. Então, está ficando difícil. Eu, vocês devem ter lembrado quando eu subi aqui nessa tribuna e disse para vocês, para vocês, falei aqui, que dinheiro não aceitava desaforo. Pois está aí, está aí a resposta, prefeitura sem dinheiro. Acabou o dinheiro. não é? Então, eu acho que nós estamos passando por um momento político aqui no nosso município muito grave. Concordo com o Caio, concordo com... Tem que tomar muito cuidado, porque a gente, para pôr lá, o pessoal trabalhar lá dentro do mercado municipal, eu estou preocupado com o mercado municipal, porque já são dois comerciantes, três comerciantes que vieram falar comigo, que estão querendo fechar as portas lá. E se fechar as portas lá, como é que faz? Né? Então, não pode acontecer. Então, eles estão querendo parar mesmo, porque até um esteve na minha casa, no sábado, conversando comigo, que está, talvez, ele saia de lá, porque não tem ninguém. Onde você viu, um negócio ali no centro da cidade, no centro da cidade, um lugar lindo que é ali, que tem uma história que, nossa mãe, tinha um alto-falante que muitas pessoas lembram desse alto-falante que tinha ali, era uma beleza, horário de ônibus, saia horário de ônibus, era uma coisa linda, acabou tudo. isso é coisa que a gente tem que tratar com carinho, porque se o administrador que está administrando a cidade não tomar providência disso aí, quem que vai tomar? Será que é os munícipes que tem que levar lá, ir lá para vender uma caixa de alface, uma caixa de cenoura, lá dentro? E, para começar, não pode, porque tem um mercado lá dentro. Então, é coisa para ser estudado com carinho, tratado com carinho isso daí. Vocês aí que estão do lado do prefeito aí, vão em cima dele, porque só vejam aquele agradecimento, agradecimento para o prefeito, mas quando chega a hora de falar a coisa certa, ninguém fala. Então, eu acho que não está certo. Então, é um tema que tem que pegar no pé do prefeito e ver o que está acontecendo. Vocês têm esse poder. Vocês foram eleitos para isso. Vocês têm esse poder. Então, gente, por favor. Se permite uma parte, Nobre? Se permite uma parte? Pois não. O mesmo direito que nós temos, o senhor tem também. Então, o senhor usa o microfone aqui para falar, mas o senhor não vai até a porta da prefeitura cobrar nada. Falar aí no microfone, apontar o dedo é muito fácil. Mas, na hora de cobrar, o senhor não fez nada. Escuta aqui. Eu não terminei, eu não terminei, eu tenho um minuto. Eu não terminei, eu não terminei, eu não terminei a minha parte. Eu tenho direito a um minuto. O senhor não... Eu tenho direito a um minuto. Não, o senhor deu a parte para mim. Camarão, Camarão, o senhor não está pensando o quê? O senhor deu a parte para mim. O senhor deu a parte e eu tenho um minuto para falar. Eu tenho um minuto para falar porque o senhor deu a parte. estou falando aqui o que é verdade. Você deu um minuto para mim e o senhor tem que permitir. Senhor presidente... Ele permitiu a parte. Permitiu, você sabe? Ele permitiu a parte. Não confedeu. Não confedeu. Não confedeu. Não confedeu. Como o senhor disse que gosta de cobrar, não gosta de ser cobrado. Mas eu sou cobrado na restrição. Está cortado? Você está ouvindo. O senhor tem que ir em quatro. Você tem que cortar? Por favor, eu vou... Só um momento, Camarão. Camarão, Camarão, só um momento. Vamos lá. Regimentalmente, se você concede, você tem que dar um minuto para ele. Como você cortou ele, eu vou pedir para que você restabeleça um minuto do vereador Alexandre. vou pedir para que ambos, com harmonia, parcimônia, se respeitem. Quem se sentir ofendido, use, por favor, a explicação pessoal. Restabeleça. Seu minuto de a parte, está ok? Deixe ele terminar um minuto de a parte. Por favor, mantenha calma. Se alguém se sentir ofendido, por favor, que use a explicação pessoal. Está ok? Então, Xandinho, por favor. Seu minuto de a parte. Vamos voltar um minuto. Eu queria deixar claro aqui que não é chegar aqui e jogar. Não existe... Todos os vereadores têm o mesmo direito. Todos os vereadores têm o mesmo direito e o mesmo dever. Todos foram eleitos da mesma forma, de forma democrática. Todos aqui recebem o mesmo salário. Então, todos têm os mesmos deveres e as mesmas obrigações, os mesmos direitos. Ao prédio da prefeitura, não existe nem não poder entrar lá. Quem disse que um vereador não pode entrar num prédio público da prefeitura? Entra se quiser. O problema é que tem uns que não põem o pé lá dentro, que é o caso do nobre. Não põe o pé lá dentro, só usa a tribuna para reclamar e quer jogar as responsabilidades na base. Eu cobro, eu elogio e eu tenho os mesmos direitos que o nobre e as mesmas obrigações que o nobre. Muito obrigado. O senhor insiste, eu devo ter mais de um minuto para falar. Não sei por que o senhor acendeu. Não sei por quê, porque eu não posso, se eu for lá nem me atender, não me atende. O que eu vou fazer na prefeitura? Você viu, o nobre vereador sabe o que fizeram comigo. Eu não tenho essa cara de pau de chegar e conversar com o prefeito. Eu não tenho essa cara de pau de chegar e falar com o prefeito de uma coisa que, o que o prefeito fizeram comigo aí, chamaram de ladrão. Garanto que eu sou e ninguém chamou de ladrão. Mas eu chamaram de ladrão. Agora eu vou falar com o prefeito para quê? Está pensando que eu sou sem vergonha, o cara de pau? Não sou, não. Então não tem nada que, vereador, estou falando que quem tem mais acesso tem que ir, eu falei isso, quem tem mais acesso ir falar com o prefeito, porque eu não tenho, porque se eu tivesse eu ia. Medo eu não tenho. Não tenho de ninguém. Não tive medo, nunca tive medo. Nunca tive medo. Só que eu acho que se eu for lá não me atende. Como vem munícipe, vai lá e não atende. Você entendeu? Então eu acho que cada um é cada um. Agora, se vocês me ofenderam, se ofenderam de estar do lado de eu falar a verdade, o senhor me desculpe. Porque a verdade dói. A verdade dói. A verdade dói. Isso eu sei que é. Agora, eu, eu não posso ir. Se eu for lá, vocês, às vezes, pedem uma viagem de pedra, já mandam a viagem de pedra, abriram uma estrada, uma estrada particular ali nos Garxias, não sei que vereador que foi que pediu, abriram essa estrada. E o nosso lado, caminhão não sai. Eu tenho um áudio aqui que sou capaz de mostrar para vocês que tem um coitado lá que não tem trator, pedindo, pelo amor de Deus, para levar uma viagem de pedra, só porque é meu lado, o prefeito não atende. O meu sobrinho lá, estão com os caminhões lá. Tem dez caminhões ou mais. Estão puxando com o trator. Que palhaçada é essa? Quer dizer o quê? Eu estou errado? Uma parte, não. Eu estou errado? Se eu for para não falar besteira, por favor. Não, você me dá uma parte? Concedeu? A única coisa que eu acho muito grave do que o senhor falou aí agora, em relação que você não entra na prefeitura e tudo, por que te chamaram de ladrão? Isso você falou aí. Então, isso é muito grave. Isso não pode acontecer. Ué, e aquele processo que fizeram contra mim aí? O que que falaram? O município inteiro... Mas saiu da prefeitura? É isso que o senhor está falando aí, que foi a prefeitura que te chamou de ladrão, que você não entra lá. O monte não é só a prefeitura. Monte. E todo mundo, até vocês, vereadores, pensaram que eu tinha feito isso aí, porque o senhor foi um deles que chegou e falou, não, tem que investigar, tem que investigar, porque está tudo errado. Nelson, uma parte, por favor. Nelson, o senhor mesmo pediu para a gente votar a favor da CIP, para o senhor provar que o senhor estava certo. O senhor não provou isso? E eu sou muito agradecido. Então, senhor Nelson, veja bem. Eu sou muito agradecido. O senhor pediu para nós, nós fizemos o que o senhor falou, porque o senhor queria aprovar, não foi? Agora, o senhor está falando que a porta é fechada, o senhor devia ir de novo na prefeitura bater na porta, Nelson? para ter certeza se isso é verdade. Pede para alguém ir lá filmar para ver se não vão atender o senhor. Pelo menos para o senhor poder usar o microfone aqui, chegar e falar, não fui atendido mesmo. Obrigado. Não, mas eu já fui lá. Não achei o prefeito? Já no começo? Já bem no começo? Isso foi bem no comecinho. Bem no comecinho, antes desse processo. Depois desse processo, daí não fui mais. Eu até fui lá. Fui lá conversar, até fui com o Tirso, com o vereador Tirso. Está aí o Tirso, na próxima-feira, ele vai estar aqui. O senhor pode perguntar se eu fui ou não fui. O senhor permite uma parte? Eu tive um empresário de Ibiúna que veio aqui, era uma reunião com o secretário, onde o empresário queria a presença do vereador Zé Anésio. Preste bem atenção nessa palavra do vereador. O empresário queria a presença do vereador Zé Anésio, porque ele é muito meu amigo, onde o secretário chegou, o assessor do prefeito falou, não, o vereador não pode participar da reunião. foi impedido, todos sabem qual o secretário, de participar de uma reunião na Prefeitura Municipal de Piedade. Então, o empresário voltou para o município dele e falou, vereador, eu nunca vi isso daí, é a primeira vez. Por quê? Porque eu queria acompanhar o que realmente ia à conversa. Isso foi acho que o ano passado, se eu não me engano. Foi impedido de participar numa reunião. Então, eu queria relatar esse fato acontecido, que eu usei a tribuna e questionei, questionei, depois a equipe do prefeito falou, Zé, nós não sabíamos, mas realmente aconteceu e o empresário ficou horrorizado, como você fala no linguajar popular. Obrigado. Então, meus colegas, não tem que vocês ficarem bravos comigo. Eu só apenas falo a verdade. Não estou mentindo. Eu não lido com mentira. Eu não lido com mentira. Eu não lido com mentira. Eu não sou mentiroso. O que eu estou falando é o que eu sinto. E vou continuar falando. Isso não, ninguém vai me impedir. Isso aqui. A não ser que você abra um outro processo para o que eu estou falando. Oi, perdão. Ah, tá, desculpa. Só para, talvez, pegar o gancho que o Zé Nes deixou, de como algumas coisas, infelizmente, a gente sabe que portas se fecham e a gente sabe que vereadores que estão na oposição não são atendidos. A gente vê que há um modo desoperante e tanto é que na eleição do Conselho Tutuário tem o áudio de um secretário da atual gestão ameaçando um morador de piedade porque o morador compartilhou uma foto do Santino da minha esposa. Um morador de piedade compartilhou o Santino da minha esposa pedindo voto para ela e um secretário da atual gestão falou que o cara estava fazendo campanha para a oposição, estava fazendo campanha errado e que a máquina não mais atenderia aquele cidadão. Então, se isso foi feito com o cidadão por pedir votos para a esposa de um vereador da oposição, pensa como é o tratamento com os vereadores da oposição. Eu tenho um áudio, se vocês quiserem, eu mostro para os vereadores. Eu não vou expor em público para não expor o morador, mas se vocês quiserem, eu mostro a todos os vereadores. Então, está aí, olha. Eu sou o ruim. Eu sou o ruim de todos. Então, tem as provas aí que justificam tudo isso. Tem mais um minuto, né? Olha, eu só lamento muito, lamento muito que muitos estejam tampando só com a peneira. com tudo o zero que está acontecendo. Ninguém vem falar comigo, vai, vamos, a não ser uma. Uma, é uma. Que fez um belo trabalho que isso daí vai ficar na minha memória. Que veio e falou, vamos fazer esse trabalho limpo e foi feito. Está lá. Então, agora, ninguém veio falar para mim, o que está acontecendo? Vamos conversar. Ninguém veio. Ninguém veio. Então, está aí. A minha indignação está aí como vereador e lamentando muito do que está acontecendo nessa casa. Obrigado, senhor. Agradeço, vereador. Próximo vereador inscrito é a vereadora Maria Vicentina. Apenas, só para deixar claro, a gente prorrogou a ação pelas meias horas previstas no regimento interno. Excelentíssimo presidente, vereador Vande Rodrigues, mesa constituída, nobres pares, aqui os nossos colaboradores, as pessoas presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Enfim, eu pedi o tema livre também para me incluir em defesa do mercado municipal, como todos que me antecederam, também citaram o mercado municipal, porque é um ponto de referência, é uma questão histórica. Piedade. Eu que nasci aqui e sempre tive o mercado municipal como um ponto de encontro dos munícipes, da comunidade, um tradicional comércio e que realmente vem me preocupando, e não somente a mim, e eu sei, aí todo o empenho dos comerciantes que procuraram outros vereadores, e eu vim aqui também para dizer que, a propósito dessa discussão que ocorreu agora, eu estive na prefeitura, sim, semana passada, o prefeito não estava, mas eu procurei ali uma pessoa que pudesse ser o portador dessa dessa reivindicação, e não somente isso, levando toda a preocupação, não apenas pedindo uma providência, mas também ouvindo as questões que envolvem todo aquele ambiente. Sim, precisamos cobrar, precisamos, sim, levar novas ideias para estar deixando aquele ambiente daquele mercado municipal muito mais dinâmico, como já foi um dia, estamos vendo boxes abertos, outros querendo fechar, outros desocupados, e ali tudo entrelaça, tudo é, um está em função do outro, mas é uma questão jurídica também, que precisa ser resolvida com licitação de todos aqueles espaços. E eu tenho certeza que vai ser feito. Tive já notícia, uma resposta positiva do... que veio através de uma outra pessoa, mas do nosso prefeito, ele está em Brasília, este momento, ele não tem como esta semana estar se encontrando com os comerciantes, porque ele também precisa ouvir diretamente da boca dos comerciantes o que eles estão passando ali. Mas, quero dizer que nós temos outros meios também, vamos procurar, vamos procurar, realmente, olha, vamos atrás do secretário, atrás do responsável, aquele que está comandando aí a área que acaba facilitando também esse diálogo junto ao prefeito. E eu quero aqui, antes de encerrar a minha fala, agradecer... Vereadora, antes da senhora mudar o tema, me permite a parte, só para complementar, porque não deu tempo de falar naquela hora. nos outros lugares, vamos citar o exemplo da cidade de São Paulo, eles têm lá o famoso lanche de mortadela, qual que é a vocação do município? Nós não podemos instituir algo ali que, para quem vem de fora, que procura, eu sei de muitas pessoas que procuram o mercado municipal, porque tem uma referência, o mercado municipal é uma referência da cidade, chega lá e não encontra nada que seja da vocação no município. Lógico, tem hortifruti lá, ok, mas alguma coisa que seja um chamariz, um carro-chefe... Um símbolo, um símbolo de piedade. Exato. Uma associação que esteja vendendo produtos artesanais, ou alguma coisa que esteja livre. Essas coisas não dependem de recurso, como a reforma. Se não tem recurso para a reforma, vamos investir em outras ações culturais. Utilizando aquele espaço. Exatamente. Mas são boas ideias. Exatamente. Obrigado. Nós precisamos de boas ideias. Antes de encerrar, eu quero aqui agradecer as homenagens feitas... Não para mim, gente. Eu já tive 34 anos dentro da educação. Sou professora, vou morrer professora. Mas eu quero dizer as homenagens por tabela é para a educação piedadense. Essa educação que luta, que batalha, porque os professores e todos os envolvidos, todos os educadores, porque todos que estão dentro daquele ambiente escolar, todos educam. E, nesse sentido, nós estamos buscando, sim, a valorização, mais do que nunca. E não é só piedade, é uma questão nacional que nós avançamos, mas há passos lentos, há passos lentos. Mas a nossa educação, ela desenvolve de uma forma muito satisfatória. Nós estamos cumprindo os índices e somos aí, estamos à frente de muitos municípios, graças ao trabalho de todos. gostaria de também deixar aqui uma mensagem ao nosso vereador Nelson. Nós trabalhamos, nós da Comissão de Ética, não é? Chuca, Baiano e eu. O senhor se lembra? O senhor não deve nada a ninguém. Fique tranquilo, porque nós aqui tivemos, dentro da Comissão de Ética, tivemos esse momento de estarmos tratando desse assunto. E o senhor está lembrado que nós não tivemos nada a dizer daquele processo. Por isso, eu acho que nós temos que olhar para frente e vamos seguir dentro do propósito que nos trouxe até aqui. defender a nossa comunidade, os princípios e também, junto com tudo isso, a fiscalização. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, vereadora. Próximo vereador, inscrito é o vereador Mauro Vira Machado. Sr. Presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, funcionários, população que nos acompanha pelo YouTube, uma boa noite de todos. O que me traz hoje aqui, primeiramente, eu gostaria de parabenizar todas as homenagens que foram feitas aqui aos professores, às crianças. a gente sabe da importância da criança no mundo e a gente sabe a importância do professor no mundo. Professor que é uma profissão que forma profissões. Então, deixo aqui também toda a minha consideração a essa profissão. Tenho o irmão, como foi falado pelo vereador Zé Enésio, que é professor, que desempenha o trabalho na rede municipal aqui e em São Roque. E a gente vê, eu vejo esse empenho realmente do professor, que é a formação não só na sala de aula, mas na casa. É o trabalho dobrado na casa, muitas das vezes, que fica até a noite preparando a aula para o dia seguinte. Então, realmente, é uma profissão que deve ser cada vez mais valorizada, tanto em questão de reconhecimento e até reconhecimento financeiro. Reconhecimento de consideração e reconhecimento financeiro. Que, muitas das vezes, isso, às vezes, não acontece. E deixar também essa minha fala em relação ao Dia das Crianças. Eu vi que foi falado em vários bairros que foi feito um ato em homenagem às crianças, aquele momento para a criança poder aproveitar tanto dos doces como as brincadeiras e tudo mais. E não foi falado também em relação ao bairro dos Oliveiras, que também teve. E eu também quero parabenizar as pessoas que estiveram lá, que se colocaram à disposição em estar organizando aquele evento. O meu sogro, a família da minha esposa é de lá. E foi muito bem falado no bairro esse evento. Então, eu quero deixar também essa minha fala em homenagem também a esses organizadores que fizeram isso lá. Gostaria também de falar um pouquinho em relação à minha visita, mais uma vez, ao 31º encontro do Conselho Deputado Federal Vicentinho. Mais uma vez, levei um pedido de demanda de recurso para a piedade e mais uma vez foi contemplado. Dessa vez, para a área da saúde, mais especificamente para a Santa Casa. Através do mandato do Deputado Federal, a gente conseguiu diversos recursos para diversas áreas da Prefeitura, mas até o momento não tinha ainda para a Santa Casa e dessa vez foi contemplado. Quero deixar aqui mais uma vez o agradecimento ao Deputado Federal Vicentinho, agradecimento a todos os conselheiros que estiveram lá naquele momento, que teve uma representação em diversos pontos do Estado, estavam lá prefeitos, vereadores, presidentes de associações, todos ali buscando recursos e a grande maioria saiu com recursos. Então a gente deixa aí o meu agradecimento ao Deputado Federal Vicentinho, a toda a equipe, pela consideração que tem propriedade e pelo trabalho transparente que sempre existe no mandato. É o único deputado que tem um conselho que delibera os recursos, delibera emenda para os municípios de uma forma transparente e que todos participam e que todos veem realmente o que cada município é contemplado, cada dificuldade de cada município. Então isso eu vejo que é um grande diferencial do Deputado e deixo aqui os meus parabéns. Quero aproveitar a minha fala em relação à tribuna. Eu já venho de outros mandatos. a gente sabe dos anseios dos vereadores em querer ajudar, em querer contribuir, em lutar por melhorias. Às vezes você faz parte da base, às vezes você não faz parte da base. Faz parte. Isso acontece. O calor dentro da sessão acontece. Eu já vim de outras sessões e a gente sabe que isso acontece. Muitas das vezes já tive divergências com o Zé Nésio, com o Nelson, com o Alex, que fazem parte da outra legislatura, mas a gente não pode deixar essa divergência do momento político passar aí fora. Essa divergência é aqui, vai ser resolvido aqui. Todos vereadores foram eleitos pelo povo e tem o direito aqui, a voz na tribuna. Todos os vereadores podem vir aqui e falar e cobrar da administração. Não existe nenhum impedimento aqui nessa tribuna de você não pode cobrar da administração. Você pode cobrar, você pode criticar, você pode parabenizar. Não tem problema nenhum em relação a isso. A vereadora Vicentina, que hoje é vereadora, mas já foi prefeita, ela sentiu isso na pele de outro lado. Hoje ela é vereadora, mas ela foi prefeita. E quantas vezes não recebeu crítica? Muitas das vezes, até do atual prefeito hoje que está aí. Quantas das vezes não recebeu crítica? Mas nem por isso ela levou para fora daqui. O que acontece lá fora é outro momento do que acontece aqui. Que a gente tem que saber ter essa cautela e essa calma. A amizade continua. Todo mundo que está aqui está com o objetivo de fazer o melhor e contribuir com o município. Uns com recursos, outras com leis, outras com sugestões, e assim vai. E a gente tem que continuar com essa forma. na administração anterior, quantas das vezes eu também não critiquei, não fui, muitas das vezes não fui atendido pela crítica que eu fiz aqui. E quando a gente vem aqui na tribuna e faz essa crítica, às vezes é falado assim, mas por que não vai lá? Eu duvido que não tenha alguém na administração que esteja de olho e escutando o que está acontecendo aqui. Eu duvido. Em outras administrações existia e hoje existe. Vou citar aqui como exemplo, com o perdão do nobre, o vereador Caio, quantas das vezes não fez parte da administração passada e estava presente aqui ouvindo o que acontecia. E levava essa demanda para a administração. Ele era o responsável naquela época para fazer isso. E hoje em dia tem alguém na administração lá através da internet. Porque hoje nós temos esse acesso à internet e essa divulgação ao vivo que antes não tinha. então a gente sabe que quando o vereador vem aqui e fala automaticamente tem alguém olhando e tem alguém revendo e vendo as atitudes e vendo no que pode ser mudado o que pode ser alterado. Alguma vez concorda com o vereador alguma vez não concorda. Faz parte. Faz parte. Quantas das vezes não teve atitude com a administração passada que eu não concordava porque até falou mal de mim. E teve atitudes que eu concordava. Só que a gente tem que continuar com essa cautela e essa calma. E essa saber ponderar o que acontece aqui. Quero aproveitar e falar em relação ao mercado municipal. Eu também vim recebendo diversos pedidos de socorro. Não é nem de ajuda, é de socorro. Porque a gente sabe que o mercado os empreendedores que estão ali aos poucos estão definhando. O comércio aos poucos está definhando. A gente vê muitos blocos ali livre, aberto. Não sei por que a administração não faz a licitação em alguns pontos, em alguns blocos, mas isso não é de hoje, não é só dessa administração. A administração passada acontecia isso e eu cobrei várias vezes. A gente vai fazer, a gente vai fazer e isso nunca aconteceu. E mais uma vez eu vejo isso acontecendo novamente com essa administração. A gente vai fazer, a gente vai fazer, mas não acontece. por quê? Vamos colocar realmente o negócio para funcionar? Vamos buscar, por quê? Cada empreendimento que tem ali, cada comércio que tem ali, um chama freguês para o outro. Um contribui para chamar o freguês para o outro. São mercadorias diversificadas, que às vezes a pessoa vai comprar um frango, não, ali eu vou pegar a verdura. Ah, não, vou tomar alguma coisa no bar, mas está vendo alguma mercadoria ali que compra. Então, uma coisa chama outra. A gente vê a peixaria que tinha ali antes, não tem mais. Também é um diferencial, chamava a população ali, o consumidor, e a gente tem que cada vez mais incentivar aquilo, não deixar aquilo morrer, não, aquilo é a história do município. A última, o último realmente investimento que existiu no mercado municipal, a gente sabe que foi na gestão da nobre vereadora e ex-prefeita Vicentina. só que agora chegou a hora de fazer novamente. A gente está falando em torno de 10 anos que aconteceu, realmente, algum investimento ali. Então, tem que melhorar. Quero deixar a minha fala em relação a alguns pontos também que foi abordado pelo nobre vereador Nelson. E a gente tem que cobrar. Se a gente acha que não está certo, acha que está errado, tem que cobrar. Tem que cobrar. Eu nunca tirei esse direito de cada vereador de poder falar aqui. Vereador é o direito dele. Tribuna livre e falar de todos os vereadores que estão presentes aqui. Quero deixar aqui a minha fala de contribuição do que está acontecendo nessa sessão que foi um pouco mais colorada nesse momento. E essa calma, essa cautela dos nobres para que isso não saia daqui, essa desavença. é uma desavença política e não uma desavença pessoal. Obrigado. Próximo vereador inscrito em tema livre sou eu. Camarão, por favor. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha, servidores dessa casa, tinha vários assuntos para tratar. Vai acabar que não dá tempo. Então vou tratar do que está mais latente. Nas últimas semanas nós tivemos um período de muitas chuvas aqui no nosso município. Muita gente reclamou de áreas que alagaram, que inundaram e muita gente teve muito prejuízo. e nisso tudo há algo que eu gostaria de trazer de novo ao debate. O plano municipal de saneamento básico deveria versar sobre tratamento de água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. E lá atrás, em 2021, quando a gente foi aprovar, a Câmara deu aquele prazo de dois anos para a Prefeitura para que fosse apresentado a complementação do projeto, porque o projeto que foi mandado para a Câmara era muito aquém do que deveria ser um plano municipal de saneamento básico. Não atendia as determinações do marco regulatório do saneamento básico e sequer tratava sobre os resíduos sólidos e sobre a drenagem urbana. E nessas últimas semanas a gente viu o resultado disso. O município não tem um plano municipal, não tem um projeto, aparentemente não tem nada para lidar com esses problemas que é o excesso de chuva e essa drenagem. tanto que é que eu fiz um requerimento, foi aprovado aqui mês passado, chegou a resposta da Prefeitura e eu questionei, porque em 2021 nós demos dois anos de prazo que se acaba na semana que vem para a apresentação do plano municipal de saneamento básico já atendendo a regulamentação federal e a resposta que veio foi que um outro órgão, agora não me lembro, estava trabalhando nisso. Ou seja, a Prefeitura era a responsabilidade dela e ela repassou outro órgão acabou deixando para outro fazer. E aí, após alagar a casa de um monte de gente, o pessoal vai fazer aquele negocinho para ganhar curtida, para ganhar engajamento, faz algumas publicações, mas não apresentou solução para o problema. A gente não tem solução para o problema. Uma das coisas que mais me impactou foi ver uma loja de colchão inundada, todos os colchões encharcados, sujos de barro. Pensa o prejuízo que esse empresário teve. Como é que a gente vai contar com o cara vir gerar emprego, vir gerar renda no município, se a loja dele alagou? Quem é que vai pagar o prejuízo dele? Porque o pagador de impostos, o empresário, o cara que gera renda, o cara que gera emprego, ele tem que ter o mínimo de infraestrutura urbana, o que a gente não tem aqui no nosso município? O supermercado alagou, loja de roupa alagou, no aniversário da minha sogra eu fui buscar um bolo ali no Paula Zimendes e a moça pediu para eu voltar depois de duas horas porque ela não tinha terminado o bolo, porque ela teve que limpar a casa inteira dela porque a casa dela inundou. E ela é uma comerciante, ela é uma pequena empreendedora que faz seus doces, faz seus bolos e naquele dia ela estava atrasada, ela ainda conseguiu entregar, mas ela poderia ter perdido aquela renda porque alagou a casa dela por falta de manutenção em bueiro, por falta de um planejamento adequado de onde mandar essa água. Eu lembro que no começo do mandato quando uma rua ali na Marginal foi virar a mão dupla, eu subi nessa tribuna e falei, aproveita que já está aberto isso aí e põe tubulação para tirar a água que vem ali do Guatambu e jogar no Rio Pirapora. Não foi feito. Pavimentaram, não foi feito. Agora vem o excesso de água, tudo bem, ali vai para a Marginal. Mas isso é o retrato de como aquela triste coisa que a gente tem na política, o cano enterrado não dá voto. O cano enterrado realmente, às vezes, não dá voto, mas quando dá problema o cano enterrado tira voto. Então, seria adequado que nós repensássemos essa situação. consultos nobres, colegas, podemos passar direto para a ordem do dia. Nós só temos um projeto. Vamos? Sim. Então, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 20 de 2023 de autoria do Poder Executivo dispõe sobre autorização onerosa para uso dos próprios públicos que especifica e dá outras providências, perdão, e dá providências correlatas. Projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Caso algum vereador deseja sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 20 de 2023. Coloco em segunda a votação o projeto de lei. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade. passamos aos inscritos de explicação pessoal. Primeiro vereador é o senhor Alexandre Pereira. Peço dispensa dos cumprimentos regimentais, pois já fiz uso da tribuna. Eu queria aqui deixar bem claro que eu não sou advogado, não tenho procuração para defender prefeito, para defender secretário, eu não tenho intenção nenhuma aqui de usar a tribuna para ficar defendendo eles. Se houve essas situações a qual foi dito, se tem áudio, tem que mostrar, se o vereador foi impedido de participar da reunião, tem que falar, tem que vir aqui, tem que reclamar, tem todo o direito, todo mundo tem direito, só que nós precisamos parar de querer ganhar as coisas no grito. Nós temos que parar de querer falar mais alto e achar que vai ganhar sempre. É sempre o mesmo vereador, é sempre o mesmo vereador. Eu nunca aqui na tribuna faltei com respeito com ninguém. Tivemos divergências com o vereador Caio, conversamos, um respeitou o outro aqui dentro da tribuna, a única vez que se faltou com respeito dentro desta casa foi quando se tentou inclusive uma agressão física tendo que ser contida pelo presidente, que se tivesse aqui representado era passivo de punição. Foi a única vez que nessa casa que teve falta de respeito e foi o mesmo vereador. O mesmo vereador já se desentendeu comigo, com a Dilso, com o Ney, com o Tatu, é sempre o mesmo vereador querendo ganhar as coisas no grito dentro desta casa. Divergências vão ter, como foi dito pelo vereador Maurinho, vão ter, a gente não vai concordar com tudo, mas precisamos parar de querer ganhar as coisas no grito. Foi-se o tempo que o cachorro que latia mais alto levava o osso. Hoje não é assim mais, os direitos são iguais. Se está com problema com o prefeito, se não é atendido pelo prefeito, se não é atendido pelo secretário, venha aqui na tribuna, fale, se não dá para ir lá na prefeitura porque tem vergonha na cara, se a vergonha na cara for maior que o interesse em ajudar a população, aí de fato alguma coisa realmente está errada. Eu já discuti lá, eu já briguei lá, mas o meu interesse em ajudar a população é maior que a minha vergonha na cara. Como foi dito pela vereadora Vicentina, não é sempre que você vai encontrar o prefeito, nós não encontramos o prefeito, mas sempre tem alguém para nos receber as nossas indicações, as nossas solicitações e nem sempre somos atendidos. Então, eu quero deixar bem claro aqui que da minha parte eu não falto com respeito com ninguém. Agora, eu não vou ficar quieto porque alguém fala mais alto que eu, porque alguém bate no peito e grita aqui dentro. Não vou aceitar. Como eu disse, os mesmos deveres que eu tenho, todos têm, e os mesmos direitos que eu tenho, todos têm. Precisamos parar. Se tem problema com o prefeito, é com o prefeito. Não adianta querer jogar no colo dos vereadores. vocês da base têm que resolver. Como nós da base temos que resolver? Quem tem que resolver é o prefeito. E quem tem que pedir para o prefeito? Todos nós. Não sou eu, não é o tatu, não é ele. Não, é todos nós. Todos nós. Se não é atendido, vem aqui, faz indicação. Veja o vereador Alex fazer quantas indicações, solicitando, vande fazendo, fazendo vídeo, vem, faz solicitação, faz indicação, faz requerimento, usa a tribuna. mas não queira jogar no colo dos outros vereadores. Somos todos iguais. Então, eu não vou aceitar. E da mesma forma que foi dito aqui que não tem medo, eu também não tenho, porque nós não estamos numa guerra. Nós estamos aqui para quê? Para usar o nosso direito. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Próximo vereador, o senhor Joacildo. Boa noite, presidente. Mesa Constituição, mesa Nobres Pares, pessoas que estão nos assistindo. Eu subo nessa tribuna aqui porque o nosso nobre vereador Camarão apontou em relação, falando que tanto lá na prefeitura quanto aqui na casa achava que ele estava roubando e tudo. Eu participei da comissão onde eu fui sorteado aqui na casa para eu participar da comissão. eu, o nobre vereador Caio e o Adilson. Onde tivemos vários testemunhos que chamamos as pessoas aqui para falar do problema. Onde a gente teve uma grande eu, principalmente, desconfiança em relação a esse essa reclamação, não, esse fugiu o nome da, essa denúncia aonde essa denúncia quem fez parte da presidência da primeira da primeira da primeira da primeira não, não é o primeiro processo, não. Deixa eu botar as ideias em dia. Caramba. aqui foi a nora do Tadeu, que ela foi a primeira presidente, sim, mas ela que foi a presidente da da associação, associação, aonde ela não sabia falar qual foi o preço que pagou, por quanto vendeu, nem nada, e isso aconteceu sucessivamente. aonde também foi levado o camarão, que a gente ainda não tinha pegado o depoimento dele, nem nada. Depois foi feito o resumo e foi entregue aí, que eu não assinei, quem assinou foi o Caio, mas o Adilson, que eu queria levar mais a fundo, mas não desconfiando dele, que ele roubou, deixou de roubar, não, que ele com certeza ele pagou e tudo. E ele tem a mania, já tem cinco, seis mandatos aí, de falar alto, não pode falar com ele, que ele já acha que ganha no grito e quer vir para cima da gente, e as coisas não funcionam desse jeito, você entendeu? E pela idade dele, eu acho que ele não vai conseguir mais acalmar os ânimos quando fala com ele. Então, é por isso que quando ele falou que até aqui na casa acham que a gente desconfiava dele, que ele roubou, não tem nada a ver isso, é você mostrar o que você é. Então, fica difícil para a gente aqui, toda vez que vai falar com ele, ele quer gritar, ele quer, a opinião dele teria que ser colocada em prática e não a nossa, ele não sabe ouvir. então fica muito difícil para a gente. E é por isso que ele apontou e eu me inscrevi para falar sobre isso. Muito obrigado, presidente. pode ir lá, pode ir lá, um minuto aqui. Próximo vereador inscrito em explicação pessoal, vereador Nelson Camarão. senhor presidente, nobres colegas, vereadores, mesa constituída. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, logicamente que o vereador falou uma verdade, todos nós aqui temos nosso direito, cada um de nós, não adianta aqui, quem teve mil votos, quem teve novecentos, quem teve trezentos votos, tudo é um verão. O que é a minha preocupação, a minha preocupação, presidente, é que a gente, a gente quer coisa certa. E para uma, para uma Câmara, para um Poder Legislativo mostrar que está certo, tem que ser diferente, e todo mundo sabe que tem que ser diferente. todo mundo sabe que tem que ser diferente. Cada um, aqui, logicamente, cada um tem opinião, mas, meu Deus do céu, nossa cidade está assim, todo mundo está vendo. Então, eu estou desesperado, eu estou desesperado e estou apelando para cada vereador, para ser mais justo com a gente. Você entendeu? porque nós estamos vendo, nós estamos vendo a coisa acontecer, nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso município, coisa tudo errada, você sabe disso. Não é que eu estou querendo ser mais do que ninguém, não sou mais do que ninguém. Logicamente, que se alguém vir ali fora querer brigar comigo, eu vou brigar, entendeu? Mas aqui, não, aqui, nós estamos defendendo uma coisa só, que é o nosso município, e toda a vida eu fui assim. E tenho prova, e tenho provas, e tenho provas, e tenho prova em cima disso, que toda a vida eu fui desse jeito. Eu enfrentei muita coisa, nós, vocês não são nada. Eu enfrentei nego armado aqui dentro, eu era presidente da Câmara. Nego armado, nego com segurança na porta da... da Câmara, dois seguranças, e o pau quebrando, e o cara armado. Você entendeu? Então, eu enfrentei muita coisa terrível, porque isso aqui não é nada, gente. Isso aqui é tranquilo. Isso que nós temos para fazer, esse é o meu costume, e não vou mudar. Se vocês quiserem me perdoar, às vezes, por alguma razão, podem me perdoar. Agora, se vocês não quiseram, eu posso fazer isso, o meu tipo é assim. Não é que eu tenho raiva do vereador, não tenho raiva de ninguém. Pelo contrário, eu sei que todo mundo está lutando, eu sei a correria de vocês, Tatu, eu sei o que aconteceu, eu sei porque muitas coisas vieram falar para mim, não fale comigo, fale com fulano, fale lá com o Tatu, com o vereador lá, porque ele tem mais acesso, porque eu não tenho acesso na prefeitura. é mentira ou é verdade? Está aí. Então, eu estou desesperado, porque eu quero fazer a coisa, eu quero ajudar, mas eu não consigo ajudar. Então, eu passo para o Tirso, já falei com o Tirso, falei, Tirso, vai ter uma pessoa lá que se eu for falar, eles não vão me ajudar, pelo contrário, eles vão atrapalhar mais, eles não vão fazer daí. Então, eu estou nessa situação, eu vejo as coisas acontecerem, é por causa disso, eu estou pedindo socorro, não é que eu estou querendo ser mais do que você, eu estou pedindo socorro para todos os vereadores, para que nós sentamos aí o próprio presidente, se fazer uma reunião, eu falo, gente, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo coisa que não pode acontecer, não pode acontecer, gente, não pode acontecer, então é isso que eu estou dizendo para vocês, não é que eu tenho, nossa, tenho o maior carinho aqui para o nosso amigo aqui, todos os vereadores, eu considero todo mundo, só que o que eu estou pedindo é socorro e nós não podemos ficar quietos, é só isso, porque eu não tenho acesso, se vocês têm, por favor, me ajudem, ajudem a fazer essa Câmara, porque no momento, gente, no momento, no momento, eu vou ser bem sincero para vocês, todo mundo falando mal de nós, isso é ruim, para uma Câmara Municipal, que aqui se faz lei, aqui é um lugar de respeito, todo o pessoal chega e fala, o que estão fazendo lá, já falaram isso aí para mim, então, eu estou desesperado, eu nunca vi isso na minha vida, de toda essa carreira que eu tenho, é isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês entendam, pelo amor de Deus, estou pedindo e implorando, para que alguém venha e dar uma solução para nós, o que nós temos que fazer, porque até agora, está tudo assim, no momento, está desse jeito, difícil para cada um de nós, não é só para mim, cada um de nós, está muito difícil, gente, porque eu tenho muito conhecimento, eu ando para os bairros, aí, às vezes, quando eu não vou trabalhar, serviço do vereador, eu vou lá, eu gosto de uma música sertaneja, eu vou junto com a turma, tudo é bairro, tem lá um aniversário, eu pego o violão e vou lá com eles, lá, e lá está a fofoquinha, a fofoquinha, a fofoquinha, então, gente, é complicado, mas, mais uma vez, aqui, eu peço, se alguém levou a mal, me desculpe, porque eu sou desse jeito, vou ser assim, não adianta, não adianta, mas não pode acreditar que não é por mal, é para tentar fazer a coisa certa, se eu for para brigar com qualquer outro vereador para fazer coisa errada, você está, jamais na minha vida eu vou fazer isso, se eu for discutir com algum vereador, que o modo que o vereador Maurinho falou aqui, aqui dentro dessa casa, lá fora, lá fora, aqui dentro, aqui, nós vamos discutir, mas vamos discutir e brigar para fazer a coisa certa, e não para si próprio, não para si próprio, para o nosso município, para o nosso munícipe, que trabalham, pagam seus impostos e têm todo o direito de vir reclamar para cada um de nós vereadores, obrigado, presidente, agradeço, vereador, não havendo mais vereadores inscritos, explicação pessoal, aviso a todos que no dia 18, quarta-feira, haverá reunião do parlamento regional aqui na Câmara Municipal às 16 horas, no dia 20, às 19, será realizada sessão solene para homenagear com a distinção do mérito esportivo e os atletas piedadenses. Na próxima semana, do dia 23 ao dia 27, teremos os cursos aqui em parceria com o Interleges, segunda e terça, gestão pública voltada à sustentabilidade, quarta, quinta e sexta, licitações e contratos com foco na transição das leis 8666 para a lei 14.133, ambas parcerias com o Interleges do Senado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.